Ricardo Telles, Tempo de Deus. Eita Deus! Por suas promessas, que só fui ricas, e infalíveis, pra te valer. Maravilha, canta aí! Porque te abate, minha alma, que te amava. Arma, Raquel! Entenda a calma, não tenhas medo, em Deus espera. Porque vencendo, Jesus virá, em tudo é sede, vou te unirar. Calma, espera nele, com fé e calma, Jesus de todo. Deus vai e salva, e te abençoa, os altos céus. Porque te abates, ó minha alma, que te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, não tenhas medo, em Deus espera. Não tenhas medo, Jesus de todo. Não tenhas medo, em tudo é sede, vai, e te abençoa. Da sua vida Sempre estrutada Espera ainda Mais um pouquinho E o verás Porque te abates Com minha alma E te comove Eu tenho a calma Não tenha medo E desespera Jesus virá Porque bem cedo Jesus virá Nas suas lutas Não exista o Senhor Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia